E aí galera, boa noite, boa noite. São 20 horas e 10 minutos. Estamos chegando aqui no Distrito Federal, Brasília, pela GO060, hoje dia 6 de agosto de 2015. Cidade iluminada, né? Cidade da luz aí, ó. Os rodovios são todos iluminados, tem uns pedaços bons, cheio de radar. O pessoal anda muito rápido aqui. Tem uns cascadinhos aí no meio da pista aí, mas isso não faz parte. Olha a velocidade que os caras passam, que eu falei no meio do anterior. Tem muita velocidade mesmo, cara. A galera joga o carro pra valer mesmo. Tem uns caras, umas esfregadeirinhas aqui, dá umas batidas aqui, mas... O interessante é que os ônibus aqui, eles têm a... um tacógrafo atrás, iluminado, pra dizer... Olha lá, minha traseira. Ele diz quanto km que o ônibus tá por hora. Isso aqui é pra controlar na cidade, porque o pessoal anda mesmo aqui, cara. O ônibus perdoa. Velocidade... Pesada mesmo. Tô a 19km do cliente. Deu uma aliviada aí pra não pegar muito o trânsito. Esse horário aqui já tá aliviando. Esse horário é mais vindo, saindo de Brasília, né? Do DF pro bairro. Então o trânsito é mais saindo. Normal de noite, né? O pessoal que trabalha volta pra casa. De manhã é indo. Muitos radares... Muitos radares... Tem que tomar cuidado mesmo, que... Engraçado, é onde tem um monte de radares eu nunca peguei multa. De onde você menos imagina. Se eu peguei uma multa lá em Campo Alto, Santa Catarina. Na frente do posto do guarda. O guarda me escreveu lá e disse que eu passei muito rápido na frente do posto do guarda. Aí você vai discutir o quê, né? Não tinha radar, não tinha nada. E o cara, de certo lado, desde a guarita... Não foi com a minha cara, foi com a cara do meu caminhão. Resolveu fazer uma multinha, né? É... Passar muito rápido na frente da guarita do guarda. Olha lá, ônibus. 72 por hora. Tem uma pista aí também que é exclusiva dos ônibus. Ônibus e vã de azul. Isso é a faixa da direita. Tem que andar ali. Bastante iluminado aí. Os vídeos à noite não saem muito bacana, galera. Porque... Eu tô filmando com o celular, né? Não é nenhum na GoPro, não. Dá pra ver um pouco aí. Dá muito reflexo de luz, né? Dá pra ver um pouco aí. Vamos ir numa maciota aqui. Vamos lá, anuncia. Tá lá na frente do cliente que amanhecer vai descarregar amanhã. Amanhecer até... Umas 10, 11 horas. Deixo vazio. Acho que não vou conseguir chegar no dia dos pais em casa, mãe. Passar na estrada. Faz parte. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. 16 km pro cliente. Em 500 metros, continue em frente na estrada Parque Núcleo Bandeirante. O que deveria ser, né? O que deveria ser, né? Todas as entradas, chegadas de cidade, essas vias rápidas, deveriam ser iluminadas, né? Como aqui, né? Só que já deveriam ter colocado essas lâmpadas, né? Tecnologia aí avançada com lâmpada e LED. Deveriam substituir as lâmpadas. Os cargos. Estrecho aqui é osso. Tem muitos lugares que já estão utilizando a lâmpada de LED, né? Nos túneis, São Paulo mesmo. Bastante lugar, tá utilizando a lota de LED Muito mais econômica Dura mais Parece que tá bom Olha o assalto aí no vídeo, né Mas tá cheio de carocinha aqui, esfregadeira Só pra vocês ouvirem pelo barulho aí, né Tem uns batetos da gabine aí Que eu já vou ter que trocar também logo, logo O tempo vai Vai ficando muito mastigado Tem muito radar Muito radar mesmo Porque o pessoal aqui, eles andam a velocidade extrema Se não tiver radar Eles se matam tudo Porque o pessoal de Brasília dirige Vamos ver a velocidade mesmo O pessoal anda com velocidade A velocidade mesmo, forte Vai botar uma quebrada mesmo 40 por hora Porque Tem um trevo aqui, ó Se deixar, os caras passam direto Passam por cima do trevo ali A velocidade O pessoal anda muito rápido É pressa pra tudo O asfalto tá bastante liso Pode ver que o asfalto O asfalto brilha Esse é asfalto muito Parece Cala a boca, mas deixa eu falar um pouco Aqui eu sei, eu não sei lá na frente Lá na frente você me ensina O asfalto fica brilhando ali Então é muito Pra vocês notarem que esse asfalto Quando ele chega a brilhar assim Num tempo seco É sinal de muito movimento É carro que passa Constantemente O asfalto chega a ficar Parecendo um porcelanato Delisso Brilha Por causa da Do alto fluxo de veículo Brasília Capital do Distrito Federal Fiquei quase dois anos aqui Na época de 87, 88 O tempo que serviu o exército Mas era outra vida, né Deus livre Não tem nem comparação Há quantos anos atrás Não tinha tanto movimento Assim que nem tem hoje Hoje é muito, 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 muito Na verdade não só Brasília Com tudo que é capital Ninguém mais anda de De apete Todo mundo tem carro É forte Três quilômetros do cliente Estamos chegando devagarinho Descendo aqui a Estrada Núcleo Bandeirante Uma subida Uma descida Uma subida Uma descida Brasília é uma cidade Projetada, né Ela tem o formato No plano piloto mesmo Ela tem o formato Um avião, né Ela foi uma cidade planejada No meio do sertão Não foi uma cidade Que surgiu assim Do nada, né Se formou Foi feita, né Planejada Depois modificou muito Cresceu muito O custo de vida É bastante alto É um lugar seco Aqui estamos, se não me engano É 1400, 1800 metros Acima do nível do mar É um lugar de ar seco Quase não faz frio Em Brasília O frio deles aqui É 14, 15 graus Por exemplo Agora está 22 graus Para eles aqui Está frio, né Inverno Acostumado aí Com temperaturas De 36, 37 graus Constantemente É uma Uma cidade Não é ruim de viver, não Tem É mista, né Tem gente De tudo que é canto do mundo De tudo que é estado aqui Como na maioria das capitais É bastante desenvolvida Tecnologia avançada Não vou entrar no meio A questão de política É porque Acho que não tem nada a ver A cidade com a política, né Aí vou acabar falando Que eu estou falando mal Do povo daqui Ó, vocês veem a pista Do lado de lá Que sai da cidade Ela tem bem mais movimento Que Que está saindo, né Daqui a fim Que está indo De manhã cedo É essa pista aqui Às 5 horas da manhã Já começa o fervo Ainda mais agora Que voltou As As Férias Escolares Acabaram, né Então Começa Todos os radares De 60 Olha As meninas ali Ô, rapaz Aquelas ali São as meninas De Kinder Ovo Vem com uma surpresinha Me queimendo Sardinha Banda Ai Nossa, a cabine Está batendo demais Acho que tem alguma coisa Algum batente Embaixo Que está meio Muito castigado Tem que fazer uma revisão Nesses batentes Aí Na cabine Para Sanar esse problema É uma 9,5 km Do cliente Tem bastante árvore Bastante pé de manga Olha os ciclistas Aí Olha A coisa linda Olha Galera Ali Fazendo De ciclismo Ali Acho bonito Para esses pessoal Que saem Andando de bicicleta Assim Mas só de ver Eu já fico cansado Ficando aqui Na esquerda Olha lá Os ônibus Ele tem um Um digital Atrás Da traseira Que ele diz A velocidade Que está O ônibus Isso aí Para o pessoal Não descer O sarrafo mesmo Apesar que dá Para controlar Pelo tacógrafo Mas isso aí É para o povo Em 500 metros Use a faixa Da esquerda Rapaz Você viu o preço Do álcool ali 2,70 2,70 O preço do álcool Use a faixa Use a faixa da esquerda Para se manter a esquerda Na bifurcação Em 600 metros Use a faixa da esquerda E siga as indicações Para rodoviária Interestadual Tem que dar uma paradinha Para ver se o GPS Não está me botando Em rascada Vou achar um refúgio Por ali Use a faixa da esquerda E siga as indicações Para rodoviária Interestadual Depois use a faixa Da esquerda Para pegar a rampa De acesso Para BR-450 Será que está certo Essa mulher aí Não sei não Aqui também Existe muito Transporte clandestino O pessoal Usa os automóveis Para pegar passageiros Nos pontos Os caras vêm Usa a faixa da esquerda Para pegar a rampa De acesso Para BR-450 Subway Subway Continue em BR-450 Por 6 km Subway Subway Bandeirante Goiânia Retorno Aqui é ruim de parar Viu galera Não tem quase Depois você sai De lá da frente É difícil você achar Algum posto Para aqui Tem um posto Aí perto do Ceasa Que dá de ficar um pouco Mas É A maioria dos postos Aqui são pequenininhos Então Ficou bem difícil O Pará 1 a 6 quilômetros do cliente, bem iluminada a pista, bacana, anda para andar com o farol apagado aqui. Rodovia aí é tudo fiscalizada por câmera. É perigoso também, tem lugares que dá salta, roupa de caminhão, não dá para vacilar em lugares rílicos, em alguns lugares é perigoso. Toda grande capital tem seu perigo, sempre está ligeiro. Aqui vai para a rodoviária, direita aí. O cara mudou muito, nossa, mudou demais do tempo que eu vivia aqui. Bom, também olha quantos anos faz. Aqui se não estiver enganado, aqui é o Parque Shopping, né? Do lado esquerdo aqui. Mas quando eu estava no exército ele não saía daqui, viu? Uma vez nós vimos ali, tinha uma pista de gelo, rapaz. O meu amigo, ele foi parar no hospital. Sabe como é que é Milico, né? Largamos uns padinhos ali e eu não fui, né? Ele foi, rapaz, brincando naquele negócio de escorregar naquele gelo lá. Ele deu uma puxada assim para passar de um lado para o outro. Ele escorregou e deu de perna aberta no meio de um daqueles ferros onde fica... Em volta da pista de gelo tem aqueles ferros para segurar ali. Ele escorregou e deu de perna aberta lá, pegou bem nos grugumilos dele. Nossa, o cara desmaiou na hora, rapaz. Chamou a segurança do shopping, veio o bombeiro, levaram o cara lá para o hospital da... O HFA, que é o Hospital das Forças Armadas. Fui para lá no HFA. Desmaiou mesmo. Desmagou os grugumilos dentro. Aí, galera, falta quatro quilômetros para nós chegar lá no cliente. Estão indo devagarinho aí na faixa de 60, 70 por hora. Na maciota. As pistas são largas, são boas. Diz aí antigamente que essas vias aí, não sei se é alguma ou outra, que elas foram projetadas para servir de pista de avião. Em caso de guerra, de revolução, essas coisas, os aviões utilizariam as pistas para fazer decolagem e atrissagem. Não sei se é verdade isso ou não, mas... Tem umas pistas aí que tem oito. Seis, sete, oito pistas aí. Dizia nisso, não sei se é verdade, mas... Faz sentido, né? Tem umas pistas bem largas aí. Bem iluminado. Brasília... Luz não falta. Tem iluminação mesmo. Se não me engano, é o segundo viaduto e depois do parque shopping eu entro, cara. Aqui fica a sede da Polícia Federal aí. Que vocês não dá de ver aí. No lado direito do vídeo. Eu acho que é a sede geral, né? Da Polícia Rodoviária. Não, da Polícia Federal mesmo. Rodoviária Federal. É a Polícia Rodoviária Federal. Acho que aí é a sede mesmo. Comprece bem bastante grande. Esse horário já tá mais tranquilo o tanto, como vocês podem ver, né? Mas o horário de pico aí é infernal, né? A vantagem é que flui rápido, né? Porque tem várias pistas. Então não dá aquele nó, né? Em 500 metros, pegue a saída em direção a Cielo e Herpia. Tem uma Kombi aqui do lado que não quer deixar eu passar. Vai, vem, vem. Aqui, ó. Reto aí vai lá pra Fortaleza. Cuidado nesses retorninhos, gente. Eu sempre falo que esses retornos aí são obra do capeta. Que vocês derrubam a carga desses retorninhos aí, ó. Bem na mãe, devagarinho. Porque senão você derruba mesmo. Às vezes você chega no cliente e tá... Cala a boca, boia. Pô, deixa eu falar. Xarope, esse menino. Às vezes você faz a viagem inteira, tranquilo. Chegando no cliente pra fazer um retorno desse. Derruba tudo a carga. Pensa no transtorno. Pegue a saída em direção a Cielo e Herpia. Depois pegue a Cielo e Herpia. Aqui... Vai também pra aqui. A um quilômetro do cliente. Galera, eu agradeço vocês curtirem os vídeos aí. Eu gosto de passar pra vocês aí, ó. Vão curtindo. O estifrudão. O cara passou aquele ônibus ali raspando o espelho. O cara passou aquele ônibus ali raspando o espelho. Olha aí, aqui tem um postinho, cara. Se desce de ficar aqui... O cara não deixa, não. Isso aí deve fechar cedo e muito pequeno só pra automóvel. O cara sabe. O cara ali, deixa ali mesmo. Lá pro cliente lá. Tranquilo, moça. Vou passar pra cá. De que nós vamos virar aqui, ó. Logo lá na frente. Olha aqui o eixo da carreta. Vamos arrastar a mão. Vire à esquerda na Cia Trecho 3 Lotes Bares. Cia Trecho 4. Esse aqui, ó. Aí, guri. Chegamos no cliente aí. Em 200 metros, continue para Cia Canteiro Central via Ilha 3 Trecho 3 Teca 3. Aqui a área industrial. Nessa hora fecha tudo. Se não for mais nada aberto. Shopping da construção São José. Continue para Cia Canteiro Central via Ilha 3 Trecho 3 Teca 3. Cia Canteiro Central via Ilha 3 Trecho 4 Teca 4. Depois seu destino estará à direita. É por aqui que eu tenho que ficar. Deixa eu ver. Eu não sei, rapazes. Eu estou vendo que amanhã eu vou ter que chamar um guincho para descargar isso aqui. Minha carreta é capaz de não passar não. A outra vez já foi complicado para entrar aí. É muito baixo. É muito baixo. Cheguei. É aqui, ó. Estacionar aqui em cima. Amanhã cedo. Fica mais fácil para... Isso aqui enche de carro amanhã, viu? Enche. Enche. Tudo essas vaguinhas aí é vaguinhas de carro. Pode. Agora de noite não dá nada não. Eu acho que vou deixar no outro lado lá, hein? Vai ficar mais fácil para amanhã cedo manobrar aqui. E aí, galera. O segredo para você andar de carreta é você aprender da ré em linha reta. Sem ficar... Sem ficar... Saracoteando que nem uma minhoca para lá e para cá. Você anda de linha reta. Aí depois você começa a manobrar. Você tem que aprender a andar de linha reta. Para trás... É o segredo. É uma placa de proibido de estacionar aí, ó. Mas isso aí é só durante o dia, viu? Vou pôr mais pra clara aqui. Amanhã os caras chegam sequinho aqui. A gente... Dá um jeito. Deixa eu alinhar bem aqui no... Na frente do portão do cara aqui, né? O jeito fica aqui. Valeu, galera. Boa noite. Chegamos. Obrigado aí. Curta o vídeo. Compartilha. Se inscreva no canal. Estamos aqui em Brasília. São vinte horas e trinta e cinco minutos. Dia oito do seis... Oito... Dia seis do oito. Dia seis de agosto de 2015. Valeu. Boa noite. Um abraço a todo mundo. Obrigado, galera.